Marcelino veio me perguntar um negócio aí, que ele tem uma dúvida. O que você queria saber Marcelino? É porque aqui o caminhão tem tipo aquelas tarjazinhas vermelhas. Mostra lá, ok? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, isso aí, interessante. Então, o caminhão ali é tudo marcado. Isso aqui galera, isso aqui chama-se caminhão marcado, estão vendo ali ó. Então essa tarja aqui, ela tem normalmente o chassi ou o número da placa. Essa tarja, ela é fundida praticamente na lata. Então o que que acontece? O caminhão, se ele vai ser roubado, ele vai desmontado. Se o cara não tiver essa marca aqui, ele vai simplesmente pegar essa peça aqui, ele vai dar certinho no outro caminhão. Caso ele tiver marcado, o cara já vai ter um trabalho de pintar, ele vai ter que lixar, esmerilhar, pra tirar toda essa marca do caminhão, vai dar muito trabalho pro ladrão. Então ele já não vai ter condição de fazer um serviço mais rápido, porque é um caminhão marcado. O que que acontece? Existe um tipo um raio-x, um scanner, que quando alguma polícia tem, algumas perícias tem, que ele vai passar, ele vai detectar que o caminhão foi pintado, que tinha marca na peça. Então é um caminhão marcado, vocês podem notar que ele tem um número. Então tem algumas empresas que utilizam, essa aqui é a Lunardi, acho que é lá de Chacin, se não me engano. Eles têm, como várias outras empresas, ele tem esse sistema pintadinho, aqueles caminhões da Hércules, alguns outros caminhões. Toda peça do caminhão é marcada com isso aí, pra dificultar o roubo e a venda de peça. Então se o cara roubar um caminhão, ele desmontar, e essa peça aqui já pra pôr no outro caminhão, vai ter que retrabalhar, pintar, lixar, esmerilhar. Isso aí vai dar trabalho, e o ladrão não quer trabalho, ele quer facilidade. Por exemplo, essa peça, se não tivesse a marca, o cara te experimentaria ali, ele podia vender pra outro Volvo branco, pronto, era só chegar e colocar, ninguém ia saber de quem que era a peça. porque não tem nenhum tipo de numeração, né? Ficaria mais fácil. Tá certo, gente? Tá respondido? Tá respondido. Beleza, valeu, Goli.